E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, hoje tá pra vocês mais uma gameplay em Dragon Ball Legends. Hoje pessoal, a gente fez uma gameplay pra jogar com os dois personagens ultras que nós temos até o momento no jogo. Tanto Goku Super Saiyajin, que foi o primeiro ultra, como também o Vegeta da saga Frieza. Que até achei um pouco curioso, que faz um tempinho desde que saiu o último personagem ultra. E eu acredito que muito em breve, nas próximas celebrações, eles devam divulgar quem que será o próximo personagem ultra. Enquanto eles não revelam, acho que seria interessante testar um pouquinho os dois personagens juntos. Já que também faz um bom tempo desde que eu fiz as gameplays com os dois. E eu consegui já acumular uma boa quantidade de estrelas nos dois. No caso o Goku já tá totalmente maximizado com 14 estrelas, mas no caso ele já tá com 14 estrelas faz um bom tempo. Já no caso do Vegeta, ele ficou com 12 estrelas aí fazendo os eventos que eu podia até o Z-Power dele acabar sendo removido por enquanto. No geral são dois ultras muito bons, principalmente o Goku Super Saiyajin que veio o meu favorito entre os personagens ultra até o momento. E basicamente pra jogar com esses personagens eu vou utilizar a minha equipe principal Saiyajin. Eu fiz algumas leves alterações pra encaixar os dois personagens. Então vamos aí começar um pouco com esses dois personagens que eu acho super interessante. Certo galera, vamos começar com a primeira partida contra uma Rival Universe. Bora começar com essa intro maravilhosa, acho muito legal essas estrelas dos personagens ultras. Então só vamos. E já comecei dando aquele vacilo. Vou segurar um pouquinho o Vegeta no caso. É um dos que eu quero mais jogar no momento. No caso do Goku eu joguei bastante e eu gostei bastante dele no geral. Ele é um personagem que eu achei ele super divertido. Já o Vegeta eu não joguei muito com ele. Principalmente porque eu demorei um pouquinho pra completar o Z-Power dele. Então acabou ficando bem complicado. Mas vamos ver aqui como vai ficar aqui na gameplay. O Pokémon vai ganhar uma boa vantagem por causa do girinho verde. Mas ele vai trocar provavelmente pro topo. Assim espero, né? Vou estranhar se ele deixar... Ah tá, agora ele trocou. Beleza, vou ter que trocar o capital pro Grande Gogeta. Que também é outro LF que eu adoro que tá com 6 estrelas, infelizmente. Ai, nossa, eu achei que eu ia fazer o Vanish. Mas eu fiz muito cedo e apertei a carta. Mas tudo bem. Ah, vou trocar o Goku com o Travai melhor. Essa parte tá consideravelmente tranquila. Eu tô nesse momento. Beleza. Tudo bem. É, ele fez um convergente do girinho. Eu já esperava que ele faria isso. Mas tudo bem. Boa. Ah, eu vou trocar pro Gogeta. Ah. Eu fui muito antes. Mas tudo bem. Vai tomar no topo. Ótimo de ver se ele causa um bom dano. Isso que eu gosto bastante. Ok, eu tô ali pra ir pro Ultimate. E foi o Vanish perfeito. Eu tô pensando... Eu vou utilizar aqui a carta verde. Acho melhor por enquanto. E... Vamos ver o que ele vai fazer, tá? Ele trocou pro Dispo. Beleza. Eu queria, na verdade, até utilizar o Ultimate no topo. Porque eu ia cancelar aquela segunda barra de vida que ele tem. Mas tudo bem. Vamos utilizar o Ultimate no próprio Dispo mesmo. Vai causar um ótimo dano mesmo assim. Então, beleza. Eu quero ver como que ele vai causar. Sempre ficou meio impressionado com esse Ultimate do Gogeta. É, e acabou com o Dispo. Fui levando embora. Ótimo. Já vamos levar mais um embora. Não vai dar tempo dele trocar pro topo. Também outro Ultimate muito legal. Também os cards... Os Personagens Ultras, no geral, são muito bons. São muito equivalentes a Personagens LF. Só acho que eles podem estar melhorando um pouquinho melhor com relação ao Vanish. Porque ele tem alguns movimentos iguais do Goku Super Saiyajin, né? Que é uma grande pena. E, pelo menos, vamos aproveitar pra eliminar o topo com o Ultimate do Vanish. Que é muito maneiro. Segunda vida. E perfeito. Vamos, então, finalizar a primeira partida com Estilo. Com esse Ultimate do Vanish. Que eu acho muito legal. Que ele utiliza a explosão que ele faz com o Kui. Então, só. Vamos pra próxima partida. Beleza, galera. A segunda partida contra uma God Ki. E vamos lá. E qual que é o Vanish do primeiro? Porque, bom, eu esperava que ele ia colocar o Goku Revival logo de primeiro. Então, eu acho que ele é melhor do que colocar o Goku Ultra. Porque eu queria utilizar o Goku Ultra só pela intro. Mas tudo bem. Ah, verdade. Que que o Vanish tem esse coverage pra Blast. Ok, troca pro Goku. Que vai aguentar consideradamente melhor. Nossa, eu tô muito bem. Não. Ah, ele tem a carta... Hum, a carta verde. E eu fui o Vanish com tudo, assim. Sem pensar duas vezes. Beleza. Vamos usar o Covratid também, já que ele utilizou. Não utilizou não, né? Ah, boa. Esperto. Tem uma carta verde também. Não, é. Isso eu já sabia. Ficou um pouco óbvio. Ok. Beleza. Vou utilizar a carta azul direto. Porque o bom é que quando você utiliza com o Goji, ele ganha mais um. Certo. Veja se eu utilizou a carta verde pra recuperar uma vida. Esse verde tá Blue Evolution. Eu ainda tô torcendo muito que eu consiga mais uma vez. Ótimo. Vamos lá. Vamos tirar logo esse Vegeta. Ah, bom. Vou usar uma soma na frente. Mas vai tomar também muito dano. Certo. Já que complicou um pouquinho. Porque ele vai trocar pro Goku. Revival, né? Infelizmente. Mas tudo bem. Tudo bem. De alguma forma, pelo menos, a gente já tira a primeira barra de vida desse Goku. Então vamos lá. Eu até fico pensando. Uma pena que tem esses personagens de Revival. São os personagens que eu tenho menos sorte. Eu nunca consigo obter esses personagens. O único que eu tenho mesmo foi o primeiro, que é o Cell. Mas, por exemplo, o que veio depois, que é o Gohan e esse Goku. Eu nunca consegui até agora. Eu tô torcendo muito. Ah, esperto. Mas. É, só que eu já tinha apertado a carta Strike. Mas tudo bem. Vou trocar pro Goku. Eu preferi evitar que aconteça algum perigo com esse Gojeta. Vamos ver se ele vai trocar pro Zamasu. Se ele trocar pro Zamasu, eu vou trocar pro Vegeta, provavelmente. Mas eu tenho prestado muita atenção por causa do Covert Change. Ok. Ah, ele foi com a Ultimate. Mas, beleza. Foi melhor. Melhor que já foi o Vegeta. Ele não vai morrer. Creio eu. Mas vamos ver, né? Que o Zamasu sempre dá um bom dano considerável. Nossa, é. Foi bastante... Ok. Eu vou utilizar aqui a... Ah, esqueci que já tinha utilizado a habilidade principal dele. Ah, 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 não. Mas tudo bem. Zamasu tirou o Vegeta, infelizmente. Eu até cumpri com um pouquinho porque eu tiro todas as minhas cartas. Mas, beleza. Ah, apena que eu tava sem carta aqui. Ok. Tô precisando ver o que eu faço. Ah, não deu tempo de esquivar? Eu achei que não ia dar. Bom, pelo menos agora eu não preciso se preocupar com o Cover Change. Porque agora o Gojeta, ele bloqueou. Então, se ele usar o Vegeta... Ah, muito esperto. Ok. Vamos trocar pro Goku. Vou utilizar a habilidade principal só pra ganhar uma curinha. E vou de Rise Rush, né? Eu ia fazer isso mesmo. Agora, que carta eu uso? Eu vou tentar Strike. Eu tenho um péssimo costume de utilizar Blast. Então, eu vou de Strike. Ah, e ainda bem que eu fui de Strike. Porque realmente ia ser um grande problema. Agora só faltou o Vegeta. Até que dá pra gente ir sem problemas. Hum, ok. Ultimate. Pronto. Ah, não. Demorei muito. Hum. Eu acho que eu tenho mais um Cover Change do Gojeta. Então, vamos ver. Ah, mas ele foi utilizar ultimamente no Goku. Que, bom. Eu creio eu que o Goku não vai morrer. Apesar que eu não sei muito do outro vídeo do vídeo. Se ele pode anular, né? Desvantagem e tal. Ah, não. Mas o Goku aguentou bem. Boa. Beleza. Vou deixar o Goku ele tancar. Beleza. Ok, bom. Eu não vou fazer LF. Vamos sem LF mesmo. Mas porque eu quero utilizar a tela de KO do Goku. De vitória. Que eu sempre acho um bonito ciclose aí no rosto dele. Mas bora pra uma terceira e última partida. Como sempre. Certo, galera. Essa última partida vai ser feita basicamente uma Hybrid Saiyans. Vai ser até um pouquinho complicado. Porque esse oponente tem um time que tem justamente as cores. Opostas aos personagens principais aqui desse vídeo. Que são os Ultras. Então vai ficar um pouquinho complicado. Ok. Mas vamos ver como que vai rolar isso aqui. Tentar ser bem paciente agora. Nossa, não deu mesmo assim. A gente vai usar o Cover Tent do Grande Gogeta. Beleza. Agora foi Venet perfeito. Tudo bem. Como eu queria que o Goku ele tivesse o Ultimate. Que poderia anular uma segunda vida. Seria tão bom. Beleza Trocou pro Bardock Ok, acho que acabou a gente vacilando Nesse momento, mas pra onde vai trocar pro Gohan Na verdade, não pra esse Gohan Mas eu achei que ele ia trocar pro Revival Mas tudo bem Certo, é que estão conseguindo manter aí o jogo Ah, como eu queria utilizar o Ultimate Nesse momento, pra cancelar a segunda vida Esse Gohan, mas é muito óbvio Que ele ia trocar pro Gohan O Revival Ok Beleza Bom, obviamente ele não vai trocar Acredito eu Beleza, já tiramos então Essa primeira vida do Gohan Estamos até que conseguindo ir por enquanto Espero que eu consiga utilizar o Rising Rush Vamos ver se ele vai cair E eu fazer algum ataque Não dá tempo Tudo bem Ok, foi o Vanity perfeito Que sorte Ok, ele trocou Interessante Eu acho que ele vai trocar pro Bardog Provavelmente Mas, de qualquer forma Ele vai trocar por um azul Então Vai tomar bastante dano Mesmo assim E pelo menos eu já eliminei as cartas do oponente No momento Quem sabe pode matar Eu acho muito difícil Mas nunca se sabe Uh, pior que foi quase, hein Mas tem a carta verde Que recupera um pouquinho de vida Beleza Beleza Tudo bem Ele foi Rising Rush Não tinha o que eu fazer nesse momento Infelizmente Eu vou tentar dessa vez Blast Vamos ver Carta azul Beleza Uma coisa mais pra se preocupar Hum Foi Blast Ótimo Provavelmente o Goku perdeu Toda a sua vida Ai, caramba Devia ter usado O principal antes Ok Hum Ultimate Hum Ok Ah Ufa Por pouco Trocou o Bardock Ele prefiro sacrificar o Bardock Até foi uma coisa que eu não tava esperando Nesse caso Ok Bom Vou utilizar o Rising Rush Porque eu não tenho mais energia Também eu poderia utilizar o Ultimate Mas eu acho que o Ultimate Nesse caso Não valeria muito a pena Bom Espero que não tenha ficado muito óbvio Eu escolher na carta azul Porque eu acho que eu não utilizei com o Gojeta antes Se eu não me engano Ixi Pelo menos ele acertou Mas eu não lembro se eu usei com o Gojeta antes Tá Será que pegou a tempo? Pegou Ótimo Troca pro Gohan Bom Ai eu vou utilizar o Ultimate bem aqui Pronto Ah Ele decidiu dar Forfeit Tudo bem No fim Não acho que ele dá Forfeit Porque eu nem ia pensar em utilizar o Ultimate Mas enfim galera Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Com os dois Ultras que temos aí no momento Em Dragon Ball Legends E torço muito que venha muito em breve O próximo personagem Dessa nova raridade Mas agora galera Que eu acho de vocês Comentem o que vocês acham desses Ultras até o momento Então se você não estiver inscrito aqui no canal Se inscreva Se quiser conferir mais novidades Notícias e gameplays Voltando aos jogos de Dragon Ball Sendo jogos console Ou jogos mobile E é isso galera Valeu E até O próximo vídeo Tchau